Continua de forma bastante condicionada a preparação da 17ª jornada da 1ª Liga, onde o Futebol Clube do Porto se desloca ao Funchal para defrontar o Marítimo. Os Dragões voltaram a treinar na manhã desta terça-feira e o lote de ausências continua alargado. O defesa central, Diego Reias, está nos Estados Unidos da América a representar a seleção do México, enquanto o guarda-redes Catu, o médio Héctor Herrera e o extremo Ricardo Pereira foram convocados para o jogo da equipa B com o Moreirense e, como tal, não estiveram no Olival. O defesa Jorge Fuchila foi dispensado para tratar de assuntos pessoais e o médio Marat Ismailov de assuntos familiares, mas a grande preocupação de Paulo Fonseca deve ser outra. O médio Fernando não subiu ao relevado do Olival nos 15 minutos abertos à comunicação social. Já sem as objetivas, o povo subiu ao relevado para se juntar aos colegas e fazer treino condicionado. Recorde-se que o médio ilusionou-se no jogo do passado sábado com o Marítimo e foi substituído aos 30 minutos com uma contusão no joelho direito. Esta terça-feira, Fernando já deu mostras de uma evolução favorável, mas continua como a grande dúvida para a deslocação à madeira. Para comatar estas ausências, Paulo Fonseca chamou o médio defensivo do sub-17, Ruben Neves, e uma dupla da equipa B, o guarda-redes Matos e o defesa central Bruno Silva. As boas notícias foram os regressos aos trabalhos dos defesas Danilo e Maicon e dos extremos Silvestre Varela e Ricardo Quaresma, que no primeiro treino da semana ficaram no ginásio a fazer recuperação física. Os tricampeões nacionais regressam ao trabalho nesta quarta-feira a partir das 10 da manhã, com 15 minutos abertos à comunicação social. O foco do trabalho está no jogo com o Marítimo, que se joga no próximo sábado a partir das 5h15 da tarde no Estado dos Barreiros.